Cara, o Ceará anunciou agora há pouco o Jean Irmer. Jean Irmer. Não sei nem como é que se pronuncia. Irmer. Enfim. O nome do Jean, vamos chamar só de Jean pra não se complicar. E eu tava até conversando com o Caio Kinhoff, se o Caio conhecia o Jean. Porque eu lembro do Jean. Dá uma pesquisada. Vai já dar uma pesquisada aí. Porque eu lembro do Jean, tem uma rara lembrança do Jean no Vasco, no Botafogo, no Corinthians. Deixa eu colocar na tela então, pra facilitar. Bota aí, bota aí pra facilitar, rapaz. Vou colocar logo na tela aqui, o nosso querido Jean, volante. Jean, volante, camisa 5, viu? O Jean é aquele volante mesmo, brucutu, como a galera gosta de chamar. Brucutu, volante, camisa 5. Estávamos precisando, viu? Estávamos bem. Um brucutuzinho. Estávamos bem. O gol já tá atualizado, como o Caio falou aí, ó. Jean, como jogador do Ceará. O Jean, que tem passagens aí, ó. Que estranho aqui. Começou no Estudiantes, foi? Pois é, eu achei estranho isso daqui, sobre ele começar no Estudiantes. Não sei se realmente foi isso aqui não, viu? Mas enfim, ele começou no Paraná. Eu lembro também no Paraná, na Série B. Nos primórdios da Série B, eu lembro do Jean mesmo. Aí você tá com a memória boa, viu, Joãozinho? Não, eu lembro, cara. Eu lembro do Jean. Eu lembro do Jean, sim. Inclusive, inclusive... E aí, passando aqui o histórico dele, né? Ele começou no Paraná, ele foi muito bem no Paraná. E aí, foi contratado pelo Corinthians em 2016, como consta aqui no gol. Mas assim, onde eu vi o Jean jogar, foi justamente aqui, ó. No Vasco da Gama. Eu tenho uma lembrança boa aí. E eu lembro, sim, do Jean jogando no Vasco. Volantão, camisa 5. Meu filho bate, viu? O homem bate. É bom, ó. O homem bate. O homem é caceteiro. E aí, onde é que chega, ó? Se você parar pra analisar, a carreira dele, onde ele teve mais jogos, foi justamente no Vasco, ó. 50 jogos. E aí, ele chega depois no Botafogo. E ele começa, cara, ele começa a ter uma sequência de lesões, entendeu? É um cara que, eu acho que, assim, eu não sei como ele tá fisicamente. Aparentemente, tá bem, né? Porque tava jogando com certa frequência no Juventude. Fez aí, ó, 35 jogos, 5 gols, 1 assistência. Até um número muito bom pra um volante. Pra um volante, é. Se você contar 5 gols pra um volante, é um número até interessante. Mas é um cara que tem esse problema. Esse problema de lesão. Tem um histórico de lesão na carreira. Mas, cara, assim, é uma posição que tava carente, né, Caio? Uma posição que tava carente, que o Seratava precisando. Independentemente se... A gente tava cobrando, né? Exatamente. A gente tava cobrando muito. A gente já sabia que o Seratava está, na verdade, no mercado ainda. Atrás de um lateral direito também. E as prioridades eram lateral direito e volante, né? A lateral a gente tem aí, como um cara de ofício mesmo, só o Rai Ramos e o JV, que é da base, entrou ontem. Mas eu acho que botar esse peso aí sobre o moleque da base. Apesar de que ontem eu achei ele que entrou com uma personalidadezinha interessante. Já tinha mostrado alguns dodos aí na copinha, enfim. Mas realmente a gente precisa de outro lateral. E sobre o volante é isso. A gente precisava exatamente dessa característica aí que o Joãozinho falou. De um volante caceteiro. Aquele primeiro volante realmente ali que chega junto ali na... Como primeiro volante, na saída de bola ali, pra chegar junto, principalmente quando a gente enfrentar alguns adversários mais cascudos, né? Vamos dizer assim. É porque assim, você... Se eu for parar pra pensar hoje, analisar o time do Ceará, hoje o Ceará não tem volante, né? Titular a Ceará são três. Mas eu digo assim, no time titular mesmo, que é considerado o time titular pelo Mancini. Hoje, o titular ali é o que... Pelo menos o que faz o trabalho sujo ali, né? Trabalho sujo, entre aspas, é o Lourenço, né? Mas o Lourenço é meio, ele não é um primeiro volante, um cara de... E outro, ele é meio... Forte marcação. Ele já lá desde o Vila Nova, ele tava ali como meia, foi recuado ainda lá pra segundo volante e aqui chegou pra fazer o primeiro volante. Exatamente. Aquele cara menos de pegada, que faz mais ali a saída de bola, no meio campo, enfim. Mas a gente precisa de várias características no time, essa é uma delas, né? É isso aí. Eu tava vendo aqui agora há pouco, viu? O Caio e o Thiago. O Jean, ele tinha proposto CRB. Tava quase certo pra ir pro CRB. E aí... O Jean? O Jean, o Jean Rieber, exatamente. E aí, já que o Bruno não respondeu... Deixa eu ver se carregou aqui. É, acho que dá pra te falar, cara. Macho, ele falou basicamente assim, ele é um cara que ajudou muito o Juventude da Série B, era nessa última, né? Era um dos líderes do elenco e que o principal problema dele, adivinha qual aí, João? Cartão. Laisão. Cartão. Cartão? Ele disse que, em várias vezes, a torcida pegava no pé porque ele chegava de forma desnecessária, tomava cartões desnecessários. É um cara que chegava muito, muito forte mesmo. E que, basicamente, ele chegou na Série A, 2022, é? Acho que foi, né? É, 2022. É, 2023. 2022. Chegou na Série A. É um cara que tinha um salário tanto quanto alto pro padrão do Juventude. E aí, o Juventude queria se desfazer. Mas todos os treinadores que chegavam queriam ele como titular. Por ele ter uma característica mais ali de primeiro volante e tal, mas o cara mais pegado e tudo mais. E aí, o grande problema dele, pelo que o Bruno falou, é realmente essa questão disciplinar. Mas que ele disse que o Carpini conseguiu controlar isso bem na última temporada. E é porque, meu amigo, o Carpini conseguiu controlar. Mas se bem que o Carpini chegou também depois do meio do campeonato, né? Se eu não estou engrado. Agora eu não lembro. É, ele chegou. Foi durante o campeonato. O Juventude estava lascado. Estava lascado. Foi no decorrer do campeonato. Foi no decorrer do campeonato. Enfim. E aí, ele falou que era um cara muito importante, que a torcida não entendeu porque ele não ficou lá, que era um dos líderes do elenco, que a torcida gostava muito. A doutora pra vir aí? Não, não é que tonha. Eu vi isso aí, o de tonha. Olha. Esse é o Geano. Exatamente esse. Só na bola. Segundo o setorista, Bruno Mou, que este é o maior problema de Geano. O porradeiro. Podemos dizer que é um Richardson Gourmet, é isso? É um Richardson que... É, perfeitamente. Ele falou exatamente isso. Na última temporada, principalmente, ele é um cara que conseguiu chegar mais na área, com uma presença maior. Diz que é bom na bola aérea. Que é um cara relativamente alto, é bom na bola aérea. E que, nessa última temporada, ele conseguiu melhorar a qualidade de passe, de lançamento, enfim. E que, realmente, isso aprimorou o futebol dele. Aí, meu filho, é esperar pra ver. Mas o feedback, o primeiro feedback, aparentemente, é interessante, é positivo. Ainda bem. É o que a gente precisa. Aí ele terminou falando. A gente precisa de um volante que seja... Acho que vai arrebentar no Ceará. Deus abençoe. Tomara. Tomara. Como é o nome dele? Literalmente. Como é o nome dele? Bruno Mouque. Bruno Mouque. Um abraço aí pro Bruno Mouque. Depois eu vou pedir um vídeo. Mandar um vídeo aí. Eu peço, eu peço. Pode deixar. Explicando um pouquinho mais. A gente joga aqui no canal uma visão do Bruno Mouque sobre o Jean. Bruno Mouque, galera, que acompanhou aí de perto o Jean Irmer, no Juventude. Bruno Mouque é setorista lá de Caxias. Ele que trouxe de primeira notícia do Bruninho também, se não tô enganado. Do Bruninho, exatamente. Do Bruninho. O homem abraço. O Bruninho que jogou no Juventude também. Enfim. Sim. Agradecer aí ao Bruno Mouque pela moral e pela sua breve descrição sobre o nosso querido Richardson Gourmet. Obviamente que é uma brincadeira aqui, mas é o Jean. Boa sorte aí pro Jean, cara. Consegui jogar muita bola com a nossa camisa aí. O nosso cinco chegou. O nosso camisa cinco chegou. O nosso cinco chegou.